E aí O que é que vamos lá? O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Ahahahah... Você pode ver muito bem, mas o que importa é o que você quer dizer é o que você quer dizer. O que você quer dizer? O que você quer dizer é o que você quer dizer o que você quer dizer. O que você quer dizer é o que você quer dizer? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu sei que... O que é isso? Eu acho que o Senhor está fazendo isso? Eu não estou ficando com uma alegria de um pedaço para que não tenha sido tão ruim... Eu acho que é tudo certo, então... Eu não tenho tempo para passar para o vento de fio. Eu não tenho tempo para receber isso mais nada. É isso aí. Eu tenho cuidado. O que você quer fazer? É um chão de chão de gás? Eu tenho um chão de gás com um creche de coco e um frio de chão de gás. Eu não tenho tempo. Eu sempre te obrigado, chão de gás. Kukki, como foi hoje? Os homens eram bem. Eu estava fazendo o que eu estava fazendo o que eu estava fazendo. Falei, eu estava fazendo o que eu estava fazendo o que eu estava fazendo. E então, os homens se tornam e não se tornam. Eu estava fazendo o que eu estava fazendo. Eu não sou um animal que se tornou mais um pouco. Eu estava fazendo um lugar pra ir para mim. Mas eu não sou um animal que se tornou. Mas eu não sou um animal que se tornou. É um pouco difícil. Eu não sou um animal que se tornou. Eu não sou um animal que se tornou. Eu não tenho tempo ainda. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Como é que você está? Você ainda está no corpo? Eu não tenho tempo. Eu não posso guardar isso. Veja isso. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. E as mudanças nas duas fradas. Espanha as mudanças naquele выход. Você também poderigir foda-se a Frost Witch? Está certo. As coisas que eu reaparei também. Los dois serão ficando no mighty ouряaprès a sua血... Fez muito tempo e pode fugir todos os parecidos. Eu não sei. Não tem isso. Eu não acredito. Não digo uma coisa difícil. Não acredito nem facilmente... de você não iria deslizar... Agora o que é que o sonho cá deve chegar, ai que eu quero trazer, não é? Quando uma espécie que vem é minha vida, você tem que me dar essa camada... Como se você houver a alma do que eu, por isso... É algo estranho. O corpo se torna e o fogo se torna muito frio. Eu acho que alguém me chama de longe. Mas, se você olhar para ouvir o ouvido, o que tem aqui é só uma espécieira. É só o amor. Eu acho que... A Flost Witch está me chamando... É uma coisa que eu estou fazendo. Eu não sei. Eu acho que é só que você está aqui dentro de casa. Eu acho que você precisa ter um pouco de melhorar. Para que você tenha um bom caminho? Você pode me levar a casa para você. Eu vou te levar em que eu tenha que ir para onde eu. Você sempre disse que o céu era sempre. O céu na terra de água, o alto alto de água, o céu, o céu que se voa sempre. É assim... Quando? Muito obrigado, o pão de um café. Ah, a voz... ...mendou... Não, não... ...mão... ...mão... ... 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 E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aqui é o final do rosto. Onde está o rosto? Se voar, eu vou chegar ao rosto. Eu acho que é isso. Sempre em meu coração, tem uma espécie de luz. A minha espécie de luz é claro que a minha espécie do meu coração. A minha espécie de luz não esqueçou de luz. E assim ficou pronto. A palavra... A palavra... A palavra... A palavra... Eu tenho feito isso... Mas... Você não vai ter tempo que você ganha. Você não vai ter tempo. Você vai ter um amigo seu antigo. Você vai ter um amor de você. . . . . . . A coisa que eu estou lendo. Eu... Eu... Eu estava me ligando... Ah... Eu... A coisa que eu estou lendo... Eu estou aqui até aqui. Desculpe... Eu não estou falando nada. E aí E aí E aí E aí Eu sei que vai ser bem Eu disse que é sempre Você está bem Você está bem Eu não vou fazer 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 Eu não vou消á-lo, porque eu não vou消á-lo. Eu vou te dar um desejo. Eu vou te dar uma olhada. 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 Tchau, tchau. E aí Eu não estava tão importante... Eu não estava tão triste... O que eu ia falar? Eu também... 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 Eu não vou para a frente... Eu não vou para a frente... Eu não vou para me perguntar assim, Eu... Eu... Eu acho que... Eu... 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 Eu não estava... Eu... Eu Birdo... Eu... 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 Obrigado... Não tem nada... Tudo... Não tem nada... 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 Eu realmente conheço... Eu sempre conheço... Eu sempre conheço... Mas eu estava com você... E... É um... Eu nunca conheço... Eu vou enquanto.. Eu sempre V!!!! Eu nunca tive sido... Eu aos próprios... Eu nos amo... O que é isso? O que é essa força? Não há doenças que não possam ser tratados em este mundo. Eu posso encontrar o tratamento da doença. Sim, você pode. Você pode me ajudar ao lado. O que é isso? ... ... ... ... 本当にあんな危険なところに行くつもり? ... 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 Vou lá. Eu entendi. Eu... Não, não, Frustos de Kucin! Não, não, não! Ah... 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 Isso é... ...não minha vida foi perdida... Ah... Shabeta味 de Kucin? Não é o meu conhecimento, não é o meu conhecimento. Uma espécie de deslizamento, que se transformou em uma espécie de sangue, e se tornou a ser uma espécie de liberdade. Então, você está se tornando com uma espécie de sabedoria? Você pode viver com você? Não, essa garganta é como eu, como eu, como eu, como eu. Capidade 37. Caralho! O que é que você está fazendo? Olha! O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Acho que... Você conseguiu ver a verdade. O que é isso? Obrigado, Kukki. Mas... você sabe... Agora é o momento em que nós temos que fazer o tempo para nós. Eu vou guardar as coisas importantes aqui. Ah, não é? Não é? Não é? Você... ...a que você irá para ir ao mundo do que você percebeu... ...entend-se a me dizer... ...dia, eu... ...não é isso... O que é isso? Não sei se não me engano... Para se tornar o mundo a viajar este grande mundo, não sei se... A esperança que estou desesperada com o que os desejos de me desprezo... A esperança que estou merecendo a ser uma luz. Que o corpo que está perdido, tudo que está perdido... E aí, você vai. Você vai. Você vai. E assim ficou pronto. E aí, o que é isso? Eu quero ir para o lugar. Eu também tenho uma grande família. Ah, eu vou fazer isso. Ah, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, é isso aí. Vamos lá. Bem, vamos lá. Se você quiser, vamos lá para o que você quer. A Cotone味 cookie. Você já está aqui. Ah, é a Cotone味 cookie. Ah, não é isso? Você conhece o contigo de uma espécieira? Ah, sim. Eu também gosto muito de falar sobre o contigo. Bem, antes de ir mais rápido. Não se preocupe, todos os lugares estão perdidos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.